Tá, let's go! Bora, né, ensinar pra todo mundo como é que joga o FNAF 3. Vamos no 25, né, pra, né, ensinar melhor, né? Vamos explicar todos os feitos, como é que o 5tharp, né, se comporta e tudo mais. Porque eu acho que alguém tá fazendo uma série de FNAF 3 e eu não quero que ele sofra, né? E é isso, não preciso nem dizer o porquê, eu não quero que ele sofra. Tá. Ah, por que a lupa tá aqui, eu não sei, tira essa lupa. Alô, vai carregar ou não vai? Porra, eu, isso tinha que ver aí mesmo. Tá, seguinte, vamos lá, vamos falar sobre os Fentos. Se eu tomar a Lomboy, ele não aparece nas câmeras do Duto, mas ele aparece em todas as câmeras aqui, ó, essas daqui. Fentos que temos, é, câmera 4, Phantom Mango, câmera 8, Phantom Puppet e câmera 7, Phantom Tiger. Tá, o 5tharp tá aqui com a câmera 7. Primeira coisa que você tem que saber, pesquisa no Google, assim, ou um vídeo do YouTube, quais são as posições que o Springtrap fica, que fica, falei errado. Por causa que aí tu vai, tá, não sei por que travou o jogo, sendo que é um, na verdade, um jogo 2D, mas tudo bem. Por causa que vocês vão precisar disso, saber os posicionamentos do Springtrap, por causa que ele fica nos locais, que é muito difícil. Tá, esse somzinho que vocês estão escutando, é quando ou o Phantom Fred tá ali, ou quando o Springtrap, exatamente, ou quando o Springtrap tá na câmera 5, e aí quando o barulho aumenta, assim, é porque ele tá na câmera 2. Câmera 4, 3 e 5 é um pouquinho mais baixo. Tá, o Phantom Fred aparece aqui na frente, ali ó, o Phantom Fox, quando ele aparece, tá, eu não consegui nem explicar direito, por causa que esse merda, esse merda não, né, o PC é uma bosta. E até o jumpscare travou, que foda. Bem, como eu ia dizendo, ali, o Phantom Fred, o Phantom Fred, é, o Phantom Fred apareceu ali na janela, né, é só tornar pra ele. Ficar na câmera ou no painel ali, ele não te pega, beleza. O Phantom Fox, que apareceu ali no meio, ali, da minha sala, não vai direto pra rebotar algo, o Phantom Fox tem muita chance de quebrar, né, de comer merda. Então, tu vai um bem, um barulhozinho, aí se tu perceber que ele tá ali, aí sim, tu volta pra tua câmera, e aí ele vai sumir. Aí depois tu fecha, aí depois sim, tu reseta, que é melhor, senão tu vai tomar jumpscare. E sim, todos os jumpscare dos Phantoms, o Swing Trap vai, menos a Fentopupt, né, mas, né, e a Fentomango, Fentopupt, Fentomango. Todos os outros Phantoms, aí o Swing Trap vai pular câmeras, se tomar um jumpscare dos Phantoms. Então sim, é horrível. Como assim, pular câmeras? É, porque ele pode pular isso de duas câmeras já, e já, tá ligado? É isso, ele pula câmeras, quando toma um jumpscare dos Phantoms. Tá, melhores câmeras pro deixar o Swing Trap preso, câmera 7. Por quê? Porque eu acho que não tem nenhuma tubulação por perto dela, além dela mesmo, né. Não coloquem ele na câmera 10 ou na câmera 9, por causa que, bem, tem duas tubulações, um lado do outro. Uma no lado do outro, melhor dizendo. E ele vai, provavelmente, tipo, se tu for resetar algo, ele vai entrar na tubulação e vai te quebrar a pau. Isso é horrível. E se a mutilação estiver com erro, o Swing Trap vai poder passar por aqui, mesmo que tiver vermelho aqui. Por causa que, né, ela tá com erro a mutilação. Então sim, sempre deixa a mutilação no bom, porque senão tu vai, né, se fuder, se ele não tá na automação. E é isso. Se ficar muito tempo na mutilação com erro, ele vai aparecer em todas as câmeras. Só se ficar muito tempo mesmo. Outra coisa, se tu vai jogar a noite 7, né, noite 7 entre aspas, né. Aí, ó, isso que eu disse. Quando o Fox, ele te quebra. Tu ir direto. E eu fui direto, eu fui idiota. Tá, o que eu ia dizer mesmo? Ah, é. Se tu vai jogar a noite Nightmare com o agressivo. Mesmo estiver com a câmera 10, deixa ela com erro. É a melhor opção tua. Por quê? Porque, bem, por causa que não vai ter tempo pra tu... Né, pra tu rebutar a câmera, né, eu falei. Então é sempre bom... Sempre bom deixar, tipo, se der um na câmera, só se tiver muito, tipo, ele tiver na tabulação. Bom, aí sim eu reseto a câmera. Que aí é melhor. Eu tô numa situação meio quebrada aqui. Provavelmente eu vou morrer. Por causa que, né, ele tá no lado. É, eu morrei. Se eu não morrer... É, eu morrei. Deficialmente eu morrei. Eu morrei, tá no meio do game do Shalobun. Pra resetar a noite, não. Todas. Ah, eu sei que a fototiga pode aparecer ali, mas... Mesmo assim, é bem pouca chance lá de aparecer. E não tem nenhuma automação em volta dela. Então, é bem fácil... Né, de prender bastante Springtrap ali. Câmera 6, alguém vai falar... Ah, mas eu tenho a câmera 6, ela também é boa. Ela é boa, mas tem a câmera 5 pro lado dela. Então, se o Springtrap estiver resetando algo, o Springtrap provavelmente vai na câmera 5. E na automação, a gente quebrar. Outra coisa. O Springtrap não vai só avançando as câmeras e chegar aqui na frente e vai te matar. Às vezes, ele pode simplesmente te voltar nas câmeras pra cima e te quebrar numa automação. Então, né... É bem espertinho esse bicho. Opa! Aí tu volta e ele some. Beleza. Eu acho que vocês estão aprendendo. Eu acho. Eu não sei se eu tô falando muito rápido. Tomara que não. Por causa que essa é a minha velocidade de voz. E é isso. Sumiu. Não tá a automação. Então, eu vou mandar áudio. Áudio erra. Beleza. Não, é uma hora da manhã. Tá de boa. Eu não sei se tem outra coisa pra explicar. Além disso. Eu não sei por que deu ventilação erro. E eu não sei por que eu dei sistema erro. Eu vou me fuder, eu acho. Se ele não entrar numa automação, a gente tá de boa. Mas se ele entrou, a gente já tá morto. Tomara que ele não tenha entrado. Tá, ele tá aqui. Beleza. Não sei o que ele fez. Nunca saberemos. Tá. Não fica muito emocionante. Por causa que aí vai dar câmera assista mesmo. Então, né. E é isso. Eu não sei se tem outra coisa mesmo pra falar. Deixa eu pensar. É, realmente não sei. Mas eu sei quando isso testa. O somzinho lá. Ou o Phantom Fred. Aí, ó. O somzinho dele. Então, tu sabe que é um Phantom. Olha aí que tá na frente. Ou é o Springtrap na câmera 5. 4 ou 3. Mas se tiver mais alto esse som. É porque ele tá na câmera 2. E 1 na tua frente. Tá. Eu vou ter que... Não, olha aqui. Eu não sei se ele tá... Ah, porque eu te cantava lá. Eu não pude ver. Que merda. Aí, ó. Eu tava com câmera assista mesmo. A nossa Phantomtica tava lá. E aí, eu me fodi. Provavelmente ele deve ter pulado umas duas câmeras. Por causa da Phantomtica. Então, talvez eu tenha morrido. Quase. Quanto o Balloon Boy me comeu. E tá a câmera 5. Fecha a câmera 13. A câmera 5 não é uma ótima câmera. Por causa que ele pode na câmera 2 simplesmente quebrar. Onde tá ele? Ele tá aqui, ó. A câmera 3 já. Tô com a câmera 2. Boa ficar tranquilo na câmera 3. Aí, tem que ser agora. Não sei como é que ele tá. Vou mandar aqui. Pro Magrinho. Seja lá. A gente não vai resetar a câmera systems. Porque ele tá muito perto da gente. E seria uma perda de tempo pra gente chegar no nosso corredor. Ah, ele tá na câmera 2. Então, a gente manda aqui. Aí, agora ficou mais baixo. Entendeu? Ficou um pouco alto. Ficou alto. Vamos na câmera 3. Ah, ele foi duas vezes. Que filha da puta. Ai, que merda. Ele foi duas vezes. Rapidão. Que merda. Não deu tempo. Agora vai ter que ser na câmera 1. Que merda. Não deu tempo. Tá. 4h da manhã chegamos. E é isso. Acho que eu dei... Acho que eu dei. Acho que eu dei todas as dicas. Pro Final Fantasy. Eu sei que eu tô morrendo aqui. Mas é porque acho que é meio difícil de explicar. No tempo jogando. É bem difícil mesmo. Eu acho que foi isso. Agora vou ficar modo sério aqui. E aí 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 E aí